Entretanto, a festa não para ali em Santa Rosa do Sul, tá? Porque vai ter um outro super evento lá na região, porque vai acontecer o primeiro encontro de operadores de terraplanagem em Santa Rosa do Sul. Pois é, é isso mesmo, é o primeiro encontro de operadores de terraplanagem, o pessoal ali que trabalha com máquina pesada, o negócio vai ser muito bom, hein? Mas, pra gente poder entender como é que vai funcionar esse encontro, o que é que vai ter, o que o público pode encontrar, o porquê ele está sendo, melhor dizendo, realizado, eu vou conversar aqui com o meu xará, o Alex Bianchi e também com o Laudelir Martins. O pessoal já tá aqui, ó, ligadinho na gente, que vai trazer informações de como é que foi esse evento, porquê ele foi realizado e pioneiro, né? Primeiro evento aqui no nosso extremo sul, no que se refere a essa questão. Primeiramente, muito bom dia, Alex, muito bom dia, Laudelir, obrigado, né? Bom dia, bom dia. Por estar aqui com a gente, é importante a gente falar sobre esse evento tão importante, né? É, é bom, é bom, né? Na série do Terraplanagem é bom o cara conversar sobre isso, né? Em especial a nossa região, que a gente tem bastante agricultor, tem bastante gente que trabalha com máquina pesada, né? Correto, correto. Bom dia, obrigado à TV Sul Catarinense por abrir esse espaço pra gente e a oportunidade de estar trazendo e divulgando esse evento. E, Alex, obrigado também por estar acolhendo a gente aqui. E é um prazer imenso, né, estar junto aí com o Laudelir falando um pouquinho desse evento que, sem dúvida nenhuma, vai ser um grande sucesso aí nesse final de semana. Sem sombra de dúvida, extremamente importante. E o Laudelir, eu coloquei um R no teu nome, né? Eu fiz o Laudelir. Eu fiz o Laudelir. É o Laudelir. Então, vamos começar, né? Primeira coisa, deixa a gente entender, né, o que é esse evento. É evento de terraplanagem e explica um pouco melhor, né? O que é esse evento e o que é que ele vai proporcionar? Como é que vai funcionar nesse sentido? O evento leva o nome, né, como está no boné aqui do Laudelir, o ENOT, é o Encontro de Operadores de Terraplanagem. A terraplanagem é uma das atividades que mais envolve na região, acaba tendo uma importância muito grande no desenvolvimento. E são de máquinas pesadas, né? Então, ela surgiu, basicamente, de um bate-papo entre amigos, né, Laudelir, assim, de operadores. O Laudelir é operador há quase 40 anos. Ele pode falar um pouquinho da história dele, até para incrementar um pouquinho. Não, então, deixa eu só entender, né, Laudelir e Alex, para a gente encaminhar. Então, vamos lá. Então, um bate-papo entre conversas e amigos, surge o ideal. Opa, a gente precisa fazer algo para a nossa profissão, para a nossa comunidade. Me explica um pouco. 40 anos nessa profissão, aí surgiu a ideia. Me diz aí como é que funcionou. É que daí a ideia surgiu por causa que aqui na região nossa, nesse segmento de operadores, não tem, né? No Brasil não tem, né, um encontro. Verdade. Então, é que a gente conhece muita gente. A gente queria fazer, assim, ó, um encontro para reunir os operadores, vamos se conhecer, né, como a gente não, só no WhatsApp, né? Só no WhatsApp. A internet facilitou a vida, mas acabou distanciando um pouquinho. Daí a gente fez um grupinho ali, eu acho que foi uns cinco, a gente fez uns cinco gente. E daí foi pegando uma formação, foi indo. E daí as empresas também gostaram da ideia e vieram a favor a nós, né? E hoje tá, vai ser grande, vai ser grande. Ela iniciou com o objetivo de fazer uma confraternização. Sim. Inicialmente, assim, só entre os operadores mesmo. Certo. E aí um foi convidando, como o Lauderi falou, nunca teve um evento nesse nível. E aí esse grupo, são operadores que estão há muito tempo, tem contato com as empresas que vendem, comercializam máquinas, né? E aí, não, mas a gente apoia, a gente, ah, que bom, que legal, tal. Foi tomando uma proporção, foi tomando, aí foi fazendo-se algumas divulgações, foi conseguindo alguns patrocínios, que a gente vai estar algumas empresas que estão contribuindo no evento. E aí ela foi tomando uma proporção e hoje nós acreditamos aí que deve ter em torno de 200, 250 operadores já confirmados no evento, né? Junto com seus familiares, amigos, companheiras, enfim. Então, tornou, de fato, um evento bem grande mesmo. Que legal, né? E é muito bom quando a gente vê essa questão, né? Às vezes uma simples conversa, bora reunir, mas aí acaba se tornando um grupo muito grande. Muito grande. E a ideia é tão boa que existem aí os parceiros, né? Agora, me expliquei uma coisa nesse sentido, né? Porque a gente sabe, por exemplo, a região do extremo sul, a gente vai para as estradas aqui do extremo sul uma vez ou outra, ou todos os dias a gente vê máquina pesada nas estradas, né? Eu digo por mim, depois que eu estou ali passando a BR, vou, venho, vejo todos os dias, não tem como não ver. Nesse sentido, então, é todo o público que trabalha com máquina pesada, seja ali o agricultor, seja o pessoal que vai trabalhar em construção civil e assim por diante, que pode participar ou é algo mais específico? Como funciona nesse sentido? É, na verdade, como foi feita a venda de ingressos, né? Foi comercializado os ingressos para poder proporcionar e ter uma segurança de quem vai estar presente, vai ter o almoço reservado, né? Olha a coisa boa comida, hein? É, então foi comercializado o almoço. O parque de eventos, né? A gente quer até aqui agradecer o prefeito Almídes, Santa Rosa, que proporcionou... O Almídes é muito parceiro, né? Ele é parceiro. O Almídes, de fato, o prefeito lá, quando fala em evento, ele já está dentro, né? Ah, já está dentro, já está dentro. O parque está liberado para as pessoas olharem, participarem e lá visualizarem e tal. Mas inclui, basicamente, operadores de terraplanagem, mas tudo ligado à agricultura familiar, o agronegócio, porque hoje a mecanização está muito forte, né? A construção civil, né? Porque, como você acabou de falar, Alex, para tudo quanto é lugar que você olhar, tem um operador. De fato. Tem uma máquina, né? Dentro de um supermercado precisa de um operador, de máquina, pilhadeira, tudo é operador, né? Retroescavadeira, escavadeira hidráulica de vários tamanhos, patrola, rolo compactador, enfim. É para juntar essa galera mesmo. É para juntar ele, para nós fazer uma... Trator de esteira, operadores de trator de pneu, né? Que é as lavouras da nossa região, assim. É o nome operador, né? Já tem o nome operador que já é... Por isso que é voltado para os operadores. Entendi. E uma das coisas que me chamou muita atenção estava... Eu fui dar uma investigada, né? Grazi, ela estava conversando comigo. Grazi, ela, deixa eu investigar aqui como é que vai funcionar. Eu vi as redes sociais, né? Tem as redes sociais que estão falando bastante. E o que me chamou a atenção é quando a gente pensa assim, um evento relacionado a máquinas. Então, a gente só imagina, por exemplo, depois a exposição de máquinas lá, tudo bonitinho e vida que segue. Mas o evento vai além disso, porque eu vi que vai ter espaço kids. É um encontro para reunir a família, né? Para reunir a família. Essa ideia, né? Essa junção máquina, pessoas e família. Como que surgiu essa questão? É que o operador é família, né? O operador já pode ver que é família. Aonde tem o... Eu sou operador e o teu operador, você é operador, a gente já fica meio amigo, né? Sim. E daí ali começa a família, daí começa a... Se torna um grupo. Se torna um grupo, uma junção de familiares, né? E vai ser legal, vai ser legal porque... Imagina. Ontem eu passei lá em Santa Rosa e fui, né? No parque. Opa, o negócio vai ser bonito. Mas se você ir lá hoje de tarde, vai gostar mais ainda. Que coisa boa. Uma hora eu venho até a programação, a gente tem aqui a programação, né? Que vai falar um pouco de como é que vai acontecer o evento e tudo mais. Vai ser amanhã, né? A partir das 8 horas da manhã e até as 6 horas da tarde. Ou seja, vai ser durante todo o dia para o pessoal aproveitar, né? Então, a gente vai ter churrasco, aí vocês já ganharam a população, né? Porque ganhou pela comida, coisa boa, né? Espaço Kids, exposição das máquinas, música ao vivo e outras atrações, né? É importante a gente verificar. Agora, nesse sentido, né? Para poder participar, teve ali a junção do grupo e também a venda do que se refere a ingressos. Ingressos, né? Também foi feito. Mas me tinha uma dúvida hoje, por exemplo. O pessoal está aí em casa, está assistindo o Bom Dia do Extremo Sul. Gostou, quer participar, mas não conseguiu fazer ainda a compra de ingressos. Não tem mais. Não tem mais. Está esgotado. E agora? Mas pode ir para olhar o parque, né? Pode ir. O parque é aberto, né? Para as máquinas. Ah, perfeito. A gente vai fechar só a parte da comida e o resto vai ter tudo aberto. Então, a parte que se refere ao restaurante em si, não tem mais o ingresso, mais a exposição, o conhecimento. A exposição, tá, tá. E as atrações também com relação à dança, música e o Espaço Kids é totalmente gratuito, né? É aberto, é aberto. É aberto à população. A gente só restringiu a praça de alimentação, que na verdade é a gente que está organizando, nós mesmos ali, né? O almoço e foi... Porque a gente não tinha noção do tamanho que isso... A proporção. É, Alex. E como a gente falou, inicialmente era para ser 40, 50 operadores e seus familiares. E hoje nós estamos falando em mais de 200 ingressos já confirmados, vendidos e esgotados de operadores. E isso inclui seus familiares. Sim. Então... E esposa, né? Que venda aqui. É. Porque o objetivo mesmo é confraternizar com a família. Porque o operador, ele... A gente vê o pessoal aqui, mas muitas vezes eles trabalham fora. Isso. O lado dele, por exemplo, hoje, né? A empresa dele trabalha no Rio Grande do Sul. Olha. Então, tem um distanciamento, às vezes, da família na semana. Sim. Então, a gente sabe que chega o final de semana e a família é a base de tudo, né? Sim, justamente. Então, o objetivo é isso. Eu vou pedir até para o senhor vir um pouquinho mais para perto da gente. Isso. Isso aí. Então, mas essa questão é importante. Bem salientado que tu mencionou essa questão, né? Porque a gente não imagina... Porque aí, quando a gente fala assim, questão de ficar longe de família, quando está na estrada de ônibus, a gente só imagina que é caminhoneiro ou outra coisa do tipo, motorista de ônibus, mas operador de máquinas pesadas também tem essa questão. É. A diferença do operador com o motorista é que o operador fica mais fora. Porque tu fica mais sobre a obra, né? Motorista, tu pode, no caso, não estar aqui, ele vai estar em casa. Sim. E o operador, não. O operador, ele fica mais preso nas obras. Certo. E que é obrigado, né? Até finalizar ali, né? É, porque a gente depende do tempo. Daí, no caso, assim, alguma obra que toca com o tempo ruim, daí fica mais parado. Mas quando o tempo é bom, é tocado. E o operador trabalha. Oh, imagina. Sobrando de dúvida. E tem também a questão da atenção, né? Porque ele está ali, como dizer, numa máquina. O que ia acontecer ali, a responsabilidade dele. É tudo operador. Pois é. Agora, uma das coisas que também me chamou a atenção sobre o evento, como vocês estavam mencionando, é essa questão dos ingressos. Porque o que destaca, né? Porque, às vezes, quando a gente fala de ingressos, as pessoas pensam assim, tem que pagar todo o evento. E não, então, a gente pode dizer que, de fato, o evento, ele é gratuito. É o pessoal lá ir lá e se divertir. Isso, sim. Isso mesmo. Que coisa bom. A gente vendeu mais por causa da comida, né? Porque, hoje, a alimentação é meio carinha, né? Então... Imagina. É porque o evento, ele iniciou assim, olha, não tem fins lucrativos, Alex. É, é... É importante falar. É, inicialmente, assim, olha, foi um evento de confraternização. Sim. Por isso, a comercialização, a gente conseguiu alguns patrocínios também de algumas empresas que são da área de comercialização de máquinas e da área que dá sustentação de manutenção, de equipamento, de venda de peças, mecânica. E vai sortear alguns brindes, né? Para esses que compraram os ingressos também, né? Mas o objetivo, de fato, é... Como a gente não tinha dimensão, foi iniciado isso. Mas ele está tomando uma proporção tão grande, né? Ele tão bonita, assim, que, como o Lago falou no começo da conversa, não existe, nunca existiu, né? Um evento dessa proporção para, de fato, valorizar o trabalho do operador de terraplanagem, mas é o operador de máquinas de uma forma geral. E a gente já está com sonhos já maiores, né? Para um próximo evento, né? Opa! Vamos pensar... Olha aí, coisa boa! E a gente vai estar lá para conferir esse evento, imagina! Porque se não chamar a TV sul-catarinense, a gente fica magoado, tá? Já vou ali. Não, mas por isso já temos aqui, né? Pois é, por isso. A gente está aqui para fazer um convite, né? E para buscar parcerias, porque isso pode virar uma feira de negócios, né? E esse é o objetivo de confraternizar e também abrir um momento, um espaço que ali estejam pessoas ligadas, empresas, empresários e operadores, famílias ligadas ao ramo em atividade. Então, pode nos esperar que o Enote, como primeira edição agora, é o começo de algo muito grande que a gente pensa para a região, para valorizar esse operador, essa atividade tão importante para o crescimento do nosso país e do planeta em si, né? Mas a gente tem sonhos bem audaciosos aí para o futuro. Que coisa boa, né? E bem mencionado, que o Xana tem um gancho da tua fala no que se refere à questão de valorização e eventos, né? Com essa temática, também traz a oportunidade de incentivos de investimento na região. Correto. Então, sem sombra de dúvida, um evento dessa proporção, numa próxima edição, por exemplo, sem sombra de dúvida, vai ter mais parceiros, né? A questão, por exemplo, de dispositivos e assim por diante, trazer a vivência, a realidade das pessoas e especificamente nesse público, né? Que trabalha com as máquinas pesadas e assim por diante. Agora, eu vou pedir para vocês convidarem o pessoal de casa para participar, para conferir lá em Santa Rosa do Sul, esse evento tão bonito. Então, amanhã, no mesmo lugar onde foi realizado, no parque de exposição ali de Santa Rosa do Sul, onde foi realizado a polvilhão. Então, a partir das 8 horas da manhã, o pessoal pode ir lá conferir esse evento tão bonito. Pode ir lá conferir. É, a gente pode até só querer citar, Alex. Claro, fica à vontade. As empresas grandes, né, Laudelio? Pode falar que vão estar amanhã. Os parceiros que participaram. Ah, não, é importante, nessa caminhada que é importante a gente falar, né? Esses parceiros que estão aí lá do lado, que teve aí, tomou essa iniciativa, opa, vamos ajudar. E pegaram junto com nós, pegaram junto e abraçaram a causa e vieram, vieram para somar com nós, para somar. Isso é muito importante, né? São empresas tipo a Caterpillar, né? Que é uma marca mundialmente conhecida. É, mundialmente é uma das maiores, né? É, que representa nesse segmento. A Timber, que representa a Sunny, né? Hoje também é uma empresa. É, hoje ela é a maior empresa de guindaste e é eles, a Sunny. A Sunny, que legal, né? A Macromac, que representa a marca XMG, que vem muito forte no mercado também. A Romac, que representa a Miller e a Liu Gong, né? Quem é do ramo vai se familiarizar um pouquinho mais. Com certeza. A própria Case, né, representada aqui pela J. Maluseli e a John Deere. E essas são as grandes patrocinadoras desse segmento. Esse nome é importante, né? As marcas, são nomes fortes aí no mercado. Já ouvi falar de algum desses nomes. É, a John Deere hoje eu também acho que é uma das maiores... Sim, imagina. Vendedor de tratores e máquinas interplanadas. E a gente vê que na maioria dos eventos, essas empresas estão envolvidas e incentivando, né? Isso, então, concreto. Isso é muito importante, essa parceria entre a população. Isso. E Alex, assim, ó, a gente é um grupo, como foi falado ali, o Laudeli falou, né? São 10 pessoas, né? Além do Laudeli, de mim, tem o Gustavo, o Wagner, o Douglas, o Gesiel, o Matias, o Jorge e o Sullivan e o Robinho. Que, na verdade, é um grupo que está mais à frente, né? Mais à frente, é. Tem mais pessoas envolvidas. Tem muito mais empresas que estão ajudando, né? Com patrocínios menores, mas são importantes, que a gente vai estar agraciando eles lá e homenageando eles lá no dia. Então, todo mundo aí da região está convidado para amanhã, né? Aí, no dia 17, está participando lá no Centro de Eventos, em Santa Rosa do Sul e poder confraternizar com a gente lá e observar os equipamentos, máquinas. Além de novas, também vai ter máquinas usadas, né? Usadas também. Olha que coisa boa. Para todo mundo participar. É, vai ter máquina para todos os doces. Perfeito, então. Muito obrigado, tá? Mais uma vez. Vou desejar para vocês um excelente evento. Obrigado, né? Por vir aqui na TV Sul-Catarinense, no Bom Dia Estrela do Sul, falar desse evento tão importante e, sem sombra de dúvida, a gente espera que vocês retornem aqui para a gente conversar mais, tá? Um ótimo dia e bom evento para vocês amanhã. Muito obrigado. Muito obrigado, Ana. Obrigado, Ana.